Eu queria falar hoje, eu achei super bacana esse convite, porque eu acho que a chance das pessoas terem noção do quanto de transformação a odontologia pode gerar e as pessoas nem têm ideia do quanto pode gerar de transformação. Que no caso, a odontologia biológica me devolveu a vida, né? Eu tava numa situação, enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou a Graziela Labate, eu conheci a Regiane no meio pro fim do meu processo do tratamento, que foi um processo muito lindo. Eu tinha uma baixa imunidade, assim, desde a adolescência, e eu já tinha problema de dente, eu não tinha esmalte, eu nasci sem esmalte nos dentes. Então, eu já tinha uma problemática que acho que veio de fábrica. Enfim, e aí eu fiz um tratamento na época e tal. E eu tinha um histórico de um perfil muito inflamatório. Eu tinha muita amidalite, depois veio sinusite, e aí da amidalite eu tirei a amígdala com 18 anos, e aí veio sinusite crônica. Da sinusite crônica... Olha, tudo quanto é doença vinha em mim. Foi tanto problema na minha vida, a minha vida eu não tinha uma vida normal. Eu trabalhava de casa, pouquinho, e eu sou super orcarólica. Quem me conhece, eu tenho super... Eu tenho uma super energia, e com tudo isso eu construí realmente um negócio legal, com todos esses problemas que eu tinha desde então. E com essa gripe nada sarava, nada sarava. Enfim. E eu fui guiada... Uma das profissionais que eu fui guiada, Ela é uma engenheira química. Aí a gente fez um tratamento um ano, eu melhorava, aí dava uma queda, melhorava, não deu uma melhora absurda. Aí deu um ano, eu tava na... Na minha... Eu vou numa fisioterapeuta, e ela vê energia, os chakras, tudo, Ela falou... E ela falou, uma prima minha faz esse tipo de odontologia. Você já viu se... Você tem canal na boca? Você já viu se pode ser dente? Aí tinha acabado de quebrar um dente, E eu fui no dentista, ele arrancou. Ele falou, não dá mais pra salvar. Dos 10 milhões de canais que eu tive durante a minha vida, Que acho que eu tive o azar de encontrar uma dentista, Que ela abriu minha boca e falou, Esse é canal, esse é canal. E a cada dia ela ia fazendo um canal. Fez uns 10 canais. E aí, imagina a minha boca, né? Nisso eu já tinha tirado dois dentes. Uma pessoa, um infectologista falou, Você tem canal na boca? Aí eu falei, gente, alguém falou alguma coisa que faz sentido. Aí eu fui fazer um exame, Ele falou, tem que tirar esse dente e depois esse. Eu levei pro dentista, E nem o dentista tinha falado que eu precisava tirar. Eu falei, aqui tem infecção do canal. E aí tirou esses dois dentes, falei, pronto, agora vai acabar. Vão acabar os meus problemas. E não. Febre, 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 sinusite, 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 sinusite. Eu falei, não é possível. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha uma tristeza dentro de mim de não poder ter uma vida normal. Juro. Eu não sabia mais o que fazer. A minha vida era ser de uma pessoa doente. Era ser de uma pessoa doente. Aí eu tava nesse tratamento, E ela fez o exame de novo. Falou, olha, eu não sei, porque não tá levantando sua imunidade. Não tá normal. E ela falou, Graziela, você tem? Eu tava num curso com ela, que eu fiz vários cursos de alimentação saudável. Você tem canal na boca? Eu falei, eu tenho 10 canais na boca. 8. 8, desculpa. É que eu arranquei, eu tirei 12. Mas peraí. 8. Tá bom. Então pega um avião e vai pra Alemanha agora. Eu tava no final de semana, eu falei, o quê? Ela falou, acho que eu já sei qual é o seu problema. Tem um tal, eu estudei com um cara na Alemanha, um bam, bam, bam. Johann Leschner. E tem uma história do Nico. Quando você tira, ela me contou, quando você tira um canal, se não passa ozônio, se não limpa, se não faz a profilaxia, lá lá sobra. E quando tira a dente, sobra. Ela me explicou por cima. Aí eu comecei a ver vídeo, aí eu falei, no mês seguinte eu tava na Alemanha, sentei na mesa, mas um frio, aquele frio, eu sozinha lá na Alemanha, novembro, neve. E eu fui, mas eu fui com a cara e com a coragem. Liguei pra saber quanto ia ser a primeira batelada, né, enfim. Eu sabia. E eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não posso sentar na mesa aqui enquanto você não fala quanto é. Então, foi muito, foi um processo assim que eu fui indo pouco a pouco. Chegando lá, eles puseram, levam os exames, fizeram os exames lá na hora, desenharam e falaram. Eles só iam pôr no xizinho. X, sim, x, 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 x. Onde tinha a infecção. X, 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 x. Bom, eles fizeram 12x. Eu falei, o que que são esses 12x? Tudo em inglês, né? Ah, esses 12x são os 12 dentes que você tem que operar. E você vai tirar 8 dentes e 4 você vai operar pra limpar a cavidade da onde você tirou o siso. Eu falei, oi? Doze cirurgias. Está preparada? Hoje a gente vai tirar 4 dentes seus de uma vez só. Eu falei, oi? Mas eu tava. Se você imaginar o que eu tava, feliz. Foi a cirurgia que eu fui mais feliz, a viagem mais feliz da minha vida. Foi essa viagem. Falei, agora eu vou ter saúde. Encontraram. Com 46 anos de idade, descobriram o que eu tinha. Nenhum médico descobria. Eu gastei muito dinheiro. Hoje o meu dinheiro é pra viajar, é pra comprar coisas pra mim, é pra viver, não é pra gastar com médico. Nossa, hoje sobra dinheiro, porque eu não gasto mais com remédio, farmácia. Não gasto. Enfim, e aí o que aconteceu? No processo, aí eu falei, doutor Lechner, eu preciso, você tem alguém no Brasil? Por que você tem algum problema aqui? Eu não vou pegar um avião e vou toda hora pra Alemanha. Haja dinheiro, né? Com euro quase seis e não é perto e não tenho. Aí ela me deu um cartão roxinho, que era na época, da doutora Regiane, que mudou minha vida encontrá-la. Você é um exemplo de paciente e assim, o teu exemplo é muito bom. E é muito importante você compartilhar, porque é a história de muitas pessoas que ainda não encontraram alguma saída. Não é uma fórmula mágica. Bom, e que se não limpasse, e que se não limpasse, eu ia continuar nos antibióticos. A minha vida ia ser um horror. Nunca ia conseguir ter uma vida saudável e não ia sair dos antibióticos do padrão tradicional de tratamento, que é antibiótico. Febrinha e antibiótico, sinusite e antibiótico. Hoje, quer dizer, ah, não tenho mais sinusite? Não. Se eu tomo um ar-condicionado fortíssimo, isso que a Sandra me falava, a sua resiliência vai ficar com uma alta capacidade de virar. Então hoje eu me trato com antroposofia. Imagine se o que eu tinha ia conseguir, né? Então hoje eu me trato com antroposofia, eu tenho uma sinusite, eu tenho um remedinho aqui. Eu tomo, tomo de uma em uma hora as bolinhas, no dia seguinte começa a sair a excreção, e já não tem mais nada. O meu corpo, ele briga fácil. Ele luta e consegue. Antes ele lutava, lutava, lutava e não conseguia nada. Então hoje o meu corpo, ele tem uma facilidade de reverter muito fácil. Então hoje o meu corpo, ele tem uma facilidade de reverter muito fácil.